Mestre Vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história A força que há em mim A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me erguês pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma escolha de poder Remove a minha pedra Me chamando pra viver Oh, oh, oh Rescursita os Teus sonhos Transforma a minha vida E mais um milagre Que toca nessa hora do Senhor Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os Teus sonhos Transforma a minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Ressuscita-me